Já tinha jogado aqui, não podia ir lá agora não Você podia ter jogado ali, matando a dama Você estava matando a dama Você vai juntar, juntando de pedra Vou comemorar ali E depois vou te chamar Dois a um pra ele Nessa Caralhão Você dá dois a um pra ele, por que não pode ser dez a um? Não vai ser Não vai ser Só ganha mais oito Vai pedir mano, vai dar oito Não, você está jogando a mesma coisa que estava jogando na passada Pô, o que que é? Você tem um parceiro agora? O jogo nem tinha ganho agora Pô, eu vou pedir para você, apesar do parceiro O jogo nem tinha ganho agora de novo Você tinha que matar a dama, jogada lá Aí você tinha que ter jogado aí E matado a dama aí, ó Você juntou, montando na pedra lá Esquenta não mestre, esquenta não É três a um Três a um já? Sabe o que eu vou jogar? Se tiver tempo Ele vai dar um balão bonito Mas precisa de tempo Não, presta então Vai lá Tá precisando de tempo Com mim eu quero tempo Você tem que jogar Claro que eu vou jogar, seu otário Babaca Seu babaca Seu babaca Seu babaca Seu babaca Seu babaca Seu babaca Babaca aí não ganha, babaca Eu vou quebrar seu cara Como não ganha? É burro esse cara Esse cara é burro Esse cara é o otário Nada Fora o baile Três a um já acabou Tu com a mãe é show Olha aí galera